O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques desta quinta-feira, 14 de março. Como se prevenir de doenças crônicas nos rins? Dia Nacional dos Animais. O que fazer para denunciar maus tratos? E um concerto muito especial no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia! Hoje é Dia Mundial do RIM. O objetivo desta data é informar a população sobre as doenças renais com foco na prevenção e na adoção de práticas saudáveis. Nossa equipe conversou com a presidente do Departamento de Nefrologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Thais Lira Cleto lembrou que os cuidados devem começar ainda na gravidez. Na grande maioria dos casos, a criança que tem problema renal é a criança que já nasce com alguma malformação dos rins e do trato urinário. Outras podem evoluir com a doença renal ao longo da infância e da adolescência. Para prevenir a doença renal na infância, é fundamental que toda gestante tenha acesso a um pré-natal adequado com a realização de ultrassom morfológico e que toda criança ao nascer tenha garantido um acompanhamento do seu desenvolvimento pelo pediatra. As crianças que têm um ultrassom alterado na gestação, elas precisam ser minuciosamente investigadas para a presença de alguma malformação, de alguma alteração no trato urinário e, além disso, toda criança que tem história na família de doença renal, crianças que fazem infecções urinárias repetidamente, crianças que têm alguma alteração no aspecto da urina, como urina com espuma, urina com sangue, crianças que não crescem, as crianças que nasceram com baixo peso e, além disso, as crianças que já tiveram alguma doença grave, que evoluíram com falência dos rins, essas crianças precisam de um acompanhamento especializado para tratar e prevenir a evolução da doença renal. E esse ano, em especial, no Dia Mundial do Rim, a gente gera um alerta para um exame muito importante chamado creatinina. Isso porque a doença renal, normalmente, ela é silenciosa. Ela só vai gerar algum sintoma quando ela já está nos estágios mais graves. Então, para você detectar mais precocemente a doença renal, a gente precisa dosar a creatinina no sangue, que é um exame que serve para medir como está o funcionamento dos rins. Esse exame, ele deve ser realizado em qualquer suspeita de doença renal. É um exame simples e que é muito recomendado para evitar que a doença atinja esses estágios mais graves antes de se fazer um diagnóstico. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o nefrologista Christian Bolívar. Bom dia, PV. As doenças renais costumam ser silenciosas. Como se prevenir para evitar um problema pior nos rins? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Vicente, como você disse, é uma doença silenciosa. E por conta disso, em alguns casos, quando o diagnóstico é realizado, já é um pouco tarde. Nós vamos conversar agora com o nefrologista Christian Bolívar, que vai tirar algumas dúvidas a respeito disso. Doutor, como prevenir as doenças renais? Como é feito esse diagnóstico? E se é algum possível agravante, algum fator de risco para desenvolver essas doenças? Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. A doença renal crônica é uma doença silenciosa. A gente tem que olhar, principalmente, para as pessoas que são hipertensas, não controladas, diabéticas, ou que têm alguma história familiar. A forma mais simples de você fazer o diagnóstico é através da dosagem da creatinina, que é um exame extremamente barato, que você pode fazer em qualquer laboratório, que é feito na rede SUS. Junto com isso, o exame de urina. Por quê? A creatinina é aquilo que está sendo não tirado pelo filtro do rim. E aí eu faço o exame de urina simples para olhar o que eu estou produzindo, para poder entender se se encaixa em alguma doença que eu possa começar a tratar. Se você tiver alteração de creatinina ou alteração no S, eu sugiro procurar um nefrologista para a gente poder avaliar e entender se isso é uma coisa passageira ou isso vai se transformar em uma doença crônica. Como você falou, é extremamente importante saber que ela é uma doença silenciosa. Ela não dá dor, ela não dá nenhum incômodo. Quando ela aparece, é porque a pessoa já está inchada, já está com problemas para se alimentar, não consegue fazer as suas atividades diárias e chega para a gente já, no que a gente chama, para fazer o tratamento da diálise. E isso é ruim, porque a gente perdeu esse espaço de tempo de a gente poder tratar essa pessoa e evitar. Descobrindo a doença logo cedo, quais são os tipos de tratamento e também para esse diagnóstico tardio, qual é o tipo de tratamento? Inicialmente, se a gente consegue chegar nos estágios 1, 2, 3, a gente consegue fazer tratamento conservador. Hoje em dia, já temos uma gama de medicações que são protetoras renais, que a gente pode utilizar e que também estão dentro do projeto do SUS. Com isso, a gente faz um acompanhamento nutricional, acompanha mensalmente, trimestralmente ou semestralmente essa creatinina e vai verificando qual é a evolução dela. Quando já chega no estágio 5, que é doença renal crônica, dialítica, aí a gente oferece os métodos. Quais são os métodos? A gente faz a hemodiálise, que é através da limpeza direta do sangue, ou a diálise peritonial, onde a gente usa a cavidade peritonial, coloca um catéter e utiliza aquilo ali como um grande filtro para a pessoa poder ficar bem. Aí depende do paciente, da possibilidade, do entendimento, do treinamento. E hoje, atualmente, no país, a gente tem mais ou menos 157 mil pacientes em diálise. Desses, aí é muito importante o que eu vou te falar, porque desses, 70% são pessoas com diabetes e ou hipertensão. Então, o foco nosso maior é cuidar desse tipo de paciente. No transplante, a gente tem, atualmente, 38 mil pessoas na fila do transplante renal. E, pelas últimas contas, mais ou menos 6 mil transplantes anuais no país. Doutor, quais são os hábitos do dia a dia para a pessoa prevenir uma doença crônica renal? Olha só, a gente, principalmente, tem que tirar, né, fazer exercício, né? A gente tem que diminuir o peso, tabagismo agrava muito, então, quem fuma, quem tem essas doenças, a gente pede para parar. O uso de bebida alcoólica também complica. Então, na verdade, todas essas coisas que eu estou te falando estão relacionadas ao bem-estar, né? É difícil, às vezes, porque a gente vive numa vida muito atribulada, mas a gente tem que saber. E, a gente falou de diabetes e hipertensão, né, falou da obesidade e da história familiar. Se você tem alguém na sua família que já teve problema renal ou precisou dializar, você precisa, pelo menos, fazer a avaliação da creatinina e do exame simples da urina para ver se está tudo bem com você. Doutor, e a importância de beber água? A gente fala daquela meta diária de beber água, dependendo da atividade física da pessoa, dependendo do peso. Qual a importância de ingerir a quantidade ideal de água no dia a dia? Olha só, a gente é uma grande fábrica, né? A gente produz células musculares, ósseas, cerebrais, tudo que você possa imaginar. Preciso de água para que isso aconteça. Por quê? Porque uma fábrica joga para fora toxinas, então, eu tenho que ter algo que transfira, né? Leve essas toxinas. Então, a gente fala, tem que beber água, a gente mora no Rio de Janeiro, então, às vezes, é necessário a gente andar com a nossa garrafinha e, sempre que possível, beber água. Dois, três litros, depende de cada um e da vontade de cada um, né? Aí, a gente chega num ponto importante. Quando você tem a doença renal crônica já em diálise, isso diminui, porque você não consegue botar para fora, além das toxinas, o líquido que você consome diariamente. Então, nesse caso, você reduz a quantidade de líquidos diários. Obrigado pela participação, doutor Vicente. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV, por enquanto. Vamos agora para o giro de hoje, que tem um projeto para estimular a presença do público na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e a ampliação do programa Segurança Presente em Volta Redonda. Volta Redonda já conta com 15 novas viaturas que passam a integrar as forças de segurança do município mais populoso do Médio Paraíba. Os veículos vão reforçar a Operação Segurança Presente e o Programa Estadual de Integração na Segurança. Durante o evento de entrega dos carros, foi anunciada a expansão do plano de segurança para vários bairros da cidade e a criação do Patrulha do Idoso, que dará proteção especial a pessoas da terceira idade. Para democratizar o acesso a atividades e espetáculos promovidos na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, a Prefeitura do Rio lançou um chamamento público que prevê a inscrição de instituições sem fins lucrativos no programa de formação de plateia. A iniciativa é inédita e pretende estimular a presença do público nesse espaço, além de proporcionar cidadania e inclusão social. Informações no site cidadedaisartes.rio.rj.gov.br. E no Dia Nacional dos Animais, o repórter Rafael Dias conversou com o presidente da comissão aqui da LERJ sobre o tema. A gente tem atuado muito forte no que cabe à comissão, no que cabe ao papel da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar, que é estar fazendo ações juntamente com os órgãos, os entes governamental em defesa dos animais. A gente tem feito isso com muito afinco e agora, por exemplo, nós tivemos aí um problema essa semana com uma operação da Polícia Federal que prendeu alguns agentes públicos vendendo e comercializando animais silvestres e a gente logo fez uma ação pedindo esclarecimento aos órgãos competentes que estavam envolvidos justamente para a gente poder combater e cada um no seu quadrado. Animal de estimação é animal de estimação e animal silvestre. Animal silvestre tem que estar no seu habitat natural. Então, esse é o trabalho da comissão. Muita gente confunde o trabalho da comissão com o trabalho do executivo. A Assembleia não pode executar, não pode ter ali um ambiente para poder ter a guarda de cães e gatos, essa animais de estimação, mas a Alerj pode cobrar e isso ela tem feito juntamente através da comissão. E você que tem alguma denúncia para fazer, entre em contato com o Alô Alerj, faça a denúncia que nós, através da comissão, iremos encaminhar a sua denúncia aos órgãos competentes, logicamente, com a força da comissão, com a força da Assembleia Legislativa. Acompanhe agora na agenda do plenário os projetos que serão votados às 3 da tarde com transmissão ao vivo da TV Alerj. Será votado o projeto do deputado Flávio Serafini, que garante às pessoas com transtorno mental ou doenças crônicas, a reserva de no mínimo 5% dos lugares gratuitos em eventos culturais e esportivos. Em segunda discussão, proposta dos deputados Daniel Librelon e Yuri, que cria a campanha de conscientização, incentivo ao diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial. Em segunda discussão, o projeto do deputado Munir e outros 23 parlamentares, que cria o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara. Também será votada a proposta do deputado Atila Nunes, que garante aos antigos clientes de serviços contínuos, o direito de aderir às promoções para novos consumidores. Em segunda discussão, proposta do deputado Cláudio Caiado, que determina que ativos apreendidos em investigações criminais que forem conduzidas pela Polícia Civil, sejam incorporados ao Fundo Estadual da Polícia Civil. Em primeira discussão, projeto da deputada Marta Rocha, que obriga empresas e instituições bancárias a disponibilizarem contratos em braile para pessoas com deficiência visual. Daqui a pouco, às 11 horas, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresenta um concerto didático, que acontece também amanhã. E para falar sobre o evento, o repórter Paulo Vitor Viviani está ao lado do maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro, Felipe Prazeres. Bom dia novamente, Vicente. O Teatro Municipal já está se preparando, os palhaços já estão lá dentro também, o Palhaço Goiabado e o Palhaço Marshmello, se preparando para esse concerto didático que começa às 11 da manhã. Estamos ao lado do maestro Felipe Prazeres, que vai explicar para a gente. Maestro, o que seria esse concerto didático? Bom dia. Bom dia. Bom, o concerto didático se difere um pouquinho dos concertos tradicionais, porque a gente dá a oportunidade de explicar um pouquinho para a plateia, de uma forma lúdica, uma forma leve, o que vai ser tocado. Então a gente prepara o público e as crianças, claro, o nosso novo público também, essa é a importância do conselho didático também, porque a gente está cultivando cada vez mais pessoas a estarem no Teatro Municipal e a música de concertos está sempre em voga. Então assim, eu sempre explico um pouquinho antes, junto com os palhaços, faço essa interação, a gente brinca um pouco, de uma forma lúdica, divertida, e mostrando três períodos da música, o período barroco, o período clássico e o período romântico. Tudo isso com muita brincadeira, com muita diversão e sempre com a música de concerto com pano de fundo. E Maestro, já dando um spoiler também para quem vai acompanhar esse espetáculo, esse espetáculo didático, é que eu vi no repertório que vai ter Tchaikovsky, Beethoven, Villa-Lobos. Como é que foi a escolha desse repertório? Olha, a gente faz um... O nosso concerto, ele segue uma linha do tempo. A gente começa no período barroco, século XVI, com Vivaldi, Corelli e Bach, que justamente ele finaliza esse período. Depois, no período clássico, com Mozart, que foi o maior prodígio de todos os tempos. Aí depois Beethoven, que quebra essa barreira para o período romântico. Aí vem Beethoven, Rossini, Tchaikovsky, no auge do romantismo. E a gente finaliza no período moderno já, já trazendo para o Brasil, com Villa-Lobos e Lourenço Fernandes. E o senhor também vai explicar, durante esse espetáculo didático, como funcionam algumas coisas numa orquestra, principalmente como funciona aquela batuta. Como é que funciona a batuta e para que serve ela, Maestro? Essa é uma curiosidade também que as pessoas têm, né? Porque nesse período, período barroco, até no período clássico, na época de Mozart, a batuta não existia ainda, né? As orquestras eram pequenas, então tiveram várias formas, né? Desde até um rolo de papel batendo na mesa, um cajado batendo no chão, né? Para marcar o tempo, né? Isso, depois de Beethoven, surgiu essa possibilidade do Maestro estar com a batuta, que a gente considera uma extensão do corpo, né? Ela ajuda o Maestro a articular, a dar as entradas e a própria orquestra entende melhor também. Então, a partir de Beethoven somente que eu começo a usar a batuta. Maestro, foram distribuídos 700 ingressos para as crianças de colégio público, de ONGs e instituições. Qual a importância de atrair esse público mais jovem também para o teatro e para a música clássica? Olha, eu considero os concertos didáticos, esse concerto didático e todos que a gente faz, os mais importantes, entendeu? De todos, tá? Todos os concertos são importantes. Mas o concerto didático é meio missão nossa, como músico, sabe? De passar esse patrimônio e de mostrar para as crianças, para os jovens, de uma forma leve, sabe? Para as pessoas não chegarem aqui, ah, eu não conheço, ah, então eu não gosto. Então, a gente vai mostrar de uma forma que eles vão começar a conhecer isso de uma forma muito leve. E vão instigar a curiosidade para cada vez pesquisarem mais. Hoje é tão mais fácil pesquisar as coisas na internet, etc. Então, a gente dá um... Esse repertório escolhido de hoje é só joia, sabe? São portais de entrada para a música de concerto. Então, convido todos e todas aqui a estarem aqui no Teatro Municipal às 11 horas, hoje e amanhã. É isso. Obrigado, Maestro. Vicente, voltamos com você no estúdio. Excelente programa, né, PV? Um bom dia para você. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um bom dia para você. Um bom dia para você. Obrigado.